A Starlink de Elon Musk tem sido fundamental para a organização do socorro aos atingidos pela tragédia no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas ilhadas têm pedido socorro por WhatsApp. Radicais como a deputada Samia Bolfim, do PSOL, querem que a empresa de Elon Musk saia do Brasil. Nas redes sociais, o Ministério da Defesa informou que cerca de mil homens das Forças Armadas foram enviados para ajudar nos trabalhos de socorro e também acolhimento dos atingidos pela tragédia. Vale lembrar, o Brasil tem 360 mil militares nativa. A Marinha do Brasil chegou a publicar em suas redes sociais que mobilizou militares e embarcações para, abre aspas, garantir a segurança da navegação, a salvaguarda da vida humana no mar e a prevenção à poluição hídrica durante o show da Madonna em Copacabana. Fecha aspas. Há também vídeos das pessoas criticando o Exército, que estaria atrapalhando a iniciativa dos voluntários. Vou mostrar para vocês a quantidade de barco parado aqui. Ontem estava tudo funcionando aqui, o pessoal entrando correndo com os barcos para salvar. O cara está tudo parado, os barcos, porque o Exército está ali fazendo uma triagem para os barcos entrarem. Gente, isso aqui é o fim da Barza, cara. Poder público. Está aqui, olha aqui. Está aqui os barcos, tudo parado. O pessoal querendo entrar não pode entrar porque tem que fazer um... Só falta eles pedir carteira aqui, né, cara. Olha a quantidade de barco parado aqui, gente. Gente lá morrendo lá dentro. O Exército está ali levantando corda e proibindo as pessoas de entrar, gente. Isso é o fim. Não tem ninguém da Prefeitura, Defesa Civil, não tem ninguém. Está aqui o povo querendo entrar aqui, cara. Olha aqui. Olha aqui, gente, a quantidade de barco parado aqui, gente. Bom, Ana, vou trazer aqui a nota do Exército. Nós entramos em contato, em comunicado à produção aqui do programa Oeste Sem Filtro. O comando do Exército disse que a intenção não é impedir o apoio da população no resgate das vítimas. Segundo o Coronel Gimenez, do comando do CMS, com a intenção de ajudar, parte da população está usando botes sem motores para acessar os bairros mais atingidos pelas enchentes. Isso, segundo o Exército, pode transformar quem vai resgatar em uma vítima. Trouxemos aqui, então, a declaração comunicado do comando do Exército em relação a essa reclamação, a essa crítica aí de parte da população do Rio Grande do Sul, Ana. Uma situação catastrófica, uma tragédia histórica, não apenas para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil, né, Paula? É uma tragédia que vai ficar marcada nas histórias, nas páginas do país. Agora, o que fica muito claro é que o Estado, seja ele representado pelo Exército ou pelo governo estadual, pelo governo federal, o Estado não estava preparado para receber uma quantidade de água desse jeito e, curiosamente, né, tantas pontes que caíram em todo o Estado, a única que permaneceu ali, né, intacta, foi exatamente a ponte que o Pioto mencionou no começo do programa, que custou três vezes menos do que o Estado queria cobrar e foi levantada rapidamente pelos moradores que se juntaram, levantaram os recursos financeiros, contrataram os engenheiros, uma empresa de engenharia, e levantaram a ponte em tempo recorde. O Estado atrapalha, Paula, é fato, nós precisamos aprender isso cada vez mais. E a Sânia, né, que estava aí desesperada para que o Elon Musk fosse cancelado e junto com ele todos os pontos positivos das suas empresas tecnológicas, como a Starlink, por exemplo, eu quero mostrar para vocês o que nós recebemos hoje, já de uma das instituições que nós doamos ontem, ontem recebemos, né, os 700 mil, hoje, de manhã, às 11 da manhã, já tinha um avião saindo de Jundiaí, está aí o avião, já saindo de Jundiaí, com a compra de 125 Starlinks para abastecer 100 cidades do Rio Grande do Sul. Está aí o pessoal, né, do Instituto Cultural Floresta. Eu não sei se a gente tem o áudio do pessoal, nós temos o áudio, Ubinha? Está aí o pessoal do Instituto Cultural Floresta, embarcando os Starlinks, e o governador com Lula, falando se era plano Marshall, se não era plano Marshall. Paula, eu já testemunhei, infelizmente, o cenário pós-enchente em Petrópolis, né, frequenta a região há mais de 20 anos e páginas muito ruins estão por vir para os gaúchos e para o sul. Quando a água baixa, cenas lamentáveis, muito tristes virão, e o governador e o presidente discutindo o plano Marshall, se vai, quanto vai para aqui, para lá, sendo que as pessoas não têm o que comer, as pessoas não têm conectividade para pedir socorro, estão ilhadas em pontos do Estado, que não tem internet, não tem energia elétrica. Eu vi um vídeo, por exemplo, de outro problema, que ligaram a energia elétrica num bairro alagado, perto de Canoas, sendo que havia muitos civis em barcos ali, resgatando ainda as pessoas, e ligaram a energia elétrica, um perigo tremendo, né. Então, Paula, a gente tem que contar com o povo brasileiro mesmo, porque o Estado só vai atrapalhar, só vai meter a mão no bolso da gente para arrancar nosso dinheiro e impostos e não vai entregar absolutamente nada. Pois é, Silvia, a gente acompanhou ali um vídeo da população ali desesperada, tentando de alguma forma ajudar o outro ali numa situação de desespero, né. Por conta aí dessa tragédia, a gente trouxe aí a nota, o comunicado do comando do Exército, dizendo que eles estariam preocupados porque parte da população estaria usando botes, sem motores para acessar esses bairros mais atingidos. Mas é compreensível, né, o desespero das pessoas para tentar ajudar de alguma forma. E, mais uma vez, cadê o Estado com algum plano de contingência? Esse momento crítico, de crise, o que fazer quando uma situação dessas chega num nível de calamidade, de guerra, né. As pessoas querem resolver de alguma forma a situação, querem ajudar. Paula, mais uma vez, quando tragédias dessa proporção acontecem e abalam um país inteiro, eu citei agora há pouco outras tragédias e a lista, infelizmente, no Brasil é longa, elas são sucedidas de promessas eloquentes, que partem da classe política. Porém, depois que os corpos são enterrados, não fica praticamente mais nada. Tudo desaparece. É por isso que o Estado do Brasileiro é um fracasso. É por isso que não há plano de contingência, como você acabou de dizer, como o Pioto falou agora há pouco. Não há. O Brasil não está preparado para isso. Agora, o Exército está preocupado com barcos, botes, sem motor que vão entrar ali? Numa hora dessa, eu prefiro muito mais uma mão esticada do que qualquer outra coisa. Entre com tudo. Entre com o que for possível. Mande todos os helicópteros, todas as embarcações, toda a jangada, qualquer coisa. Tire aquelas pessoas de lá. Plano Marshall, plano de reconstrução pós-guerra, se a minha memória falhar aqui, mas 1948, logo depois da virada, 47, 48, George Marshall para a reconstrução de países da Europa. Reconstrução. É depois. Tem gente morrendo ali. Tem bebês que precisam ser resgatados. A comitiva enviada ao Rio Grande do Sul, por Brasília, tinha 13 ministros. Uma lista gigantesca. Presidentes do Senado, da Câmara, do TCU, o general do Exército. Essa comitiva, isso não é excursão. Essa comitiva não pode ser maior do que a lista de bebês que não foram encontrados, do que de crianças que ainda não foram resgatadas. Então, vamos salvar as pessoas primeiro. Mandem tudo. E aí cabe crítica ao Elon Musk. Mais uma vez. Por quê? Porque ele é bolsonarista. Sequer é bolsonarista. Ele está defendendo a liberdade de expressão no Brasil. Mas é isso que passa. E é só isso o que passa na cabeça da esquerda brasileira. É só esse tipo de pensamento demagogo, hipócrita, que acontece nessa hora. Eles não estão preocupados com outra coisa. Eles querem fazer política. Talvez isso, inclusive, explique esse riso do presidente de turno ao lado do governador que está preocupado com o colete também, midiático. Lembrou muito aquele gabinete de contenção da Covid, que a gente assistiu em alguns estados brasileiros, onde era puro marketing, pouca ação, pouca eficácia. O problema é sempre quem ajuda. E o Luciano Hang, por exemplo, proprietário das lojas Havan, que disponibilizou os seus helicópteros, que mostrou imagens de duas lojas, em Lajeado e Porto Alegre, devastadas. E qual foi a resposta? Além de emprestar os helicópteros. Ele antecipou o plano de participação em lucros e o décimo terceiro, para todos os funcionários, e assegurou que nenhum será demitido. Isso é salvar vidas, é resolver, é a fala do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que reagiu, e goste ou não, do prefeito de Porto Alegre. Não estamos fazendo política. A resposta dele foi, eu preciso de um bote, eu preciso de um barco, e não é daqui a dois dias, é hoje. Porque se chegar agora, se entrar agora com ou sem motor, pode ser que ele volte com alguém. E é nessa hora que surgem os heróis anônimos. É nessa hora que a população brasileira mostra quem ela é. Bom, agora é 18 horas 45 minutos e, Ana, nós recuperamos então o áudio que foi enviado aí ao Rodrigo Constantino, explicando parte da destinação do que foi doado ontem no programa 4x4, que você fez menção no comentário anterior. Vamos acompanhar. Fala, Constantino, muito obrigado. E pode falar que parte desse dinheiro aí já foi para comprar aparelhos da Starlink, do Elon Musk, para voltar a conectividade no Rio Grande do Sul, vão para mais de 100 municípios, são 125 aparelhos que acabaram de embarcar de Jundiaí, eu embarquei eles pessoalmente para o Rio Grande do Sul, onde vão ser recebidos por outras pessoas do Instituto de Floresta, tá bom? Já temos resultado em sendo entregue. Abraço. Tá aí então, esclarecimento em relação à doação, que foi arrecadada ontem no programa 4x4. A gente vai aqui a nossa parcial da Revista Oeste de hoje. Chegamos a R$ 710.468. Muito obrigada pela sua doação. Reforço aqui a nossa chave PIX, apoiors, arroba revistoeste.com e o nome da conta que aparece para a doação é Sequoia Cultural. Então, a Revista Oeste está concentrando as doações dessa campanha e depois então fará a destinação algumas instituições lá do Rio Grande do Sul. A Revista Oeste está concentrando as doações dessa campanha e depois a gente vai